Thiago Silva fala sobre o futuro e tem Fluminense na parada. O Thiago Silva já mostrou que é igual o vinho, né? Quanto mais velho, melhor. E por isso, em entrevista, o zagueirão brasileiro disse que pretende jogar até os 40 anos e revelou que deseja encerrar a carreira no Fluminense. Será que teremos Thiago Silva na melhor forma de volta ao Brasil em breve? Já na França, o goleiro Donnarumma disse que a alternância da titularidade no gol do PSG com Keylor Navas não vai voltar mais a acontecer e que a equipe precisa fazer uma escolha. Navas também já havia dito que não está contente com o revezamento e a provável solução é a venda do goleiro costarriquenho. Agora, na NBA, poderemos ter mais dois finalistas definidos nesta sexta-feira. Na Conferência Leste, o Milwaukee Bucks faz o jogo 6 contra o Celtics em casa e se vencer, vai para a final para pegar o Miami Heat. Já do lado oeste, poderemos ter o primeiro finalista se o Golden State vencer o Grizzlies em Memphis. Caso o Celtics e o Grizzlies vençam os seus jogos, teremos não só um, mas dois jogos sete. A-T-T-T-T-T